A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, esmero, esporte, impávio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras filhas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, esmãe, gentil, pátria amada, Brasil! Este foi o hino nacional brasileiro, muito pouco respeitado pelos jogadores argentinos, enquanto na sua execução, que estavam fazendo maravarismos e sequecendo. Esses mesmos que aí estão. Mas nós, como somos educados, vamos ouvir respeitosamente o hino nacional argentino. Já começa a trabalhar por aqui, alguém, nessa abertura a barbas, que substitui a Gagego, ele é o número 3, esse é Ardiles. Esse aí é o Viguito Maradona, Bertone, cercando o Luizinho. Ele já está enfeitando aí, já está enfeitando, já está chegando, mas nós estamos de olho neles. Lateral, bola para a Argentina, é a primeira do jogo. Alô, Julinho Mesquita, resta o Valdir. Era isso que você estava precisando, voltar até aquela confiança que todos nós tínhamos em você. Na repetição, você pode observar a intervenção de Valdir Pérez. A visita de Toninho Cerezo, a Eguzical, olha o Falcão no meio, só tem camisão. Pode gritar o tango que você quiser aí. Grita, lá vai ela, olho no lance. É mais um gol brasileiro, meu povo. E seu bem ficou, vira comigo no replay. Vamos ver essa repetição. Sim, 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 ficou o galinho de Quintino. É dele a camisa número 10. Chupa, filhão, que a cama é doce. Tá indo... O que ninguém viu? Tá do elegante. Você vai ver na repetição, Flávio Prado. Foi linda a jogada. Parando com a frescura, a gente ganha esse jogo fácil, senhor. Tem jogador brasileiro inventando. Tem que jogar o normal, o natural. E nós estamos errando muito fácil. Vamos com o Flávio Prado, que coisa incrível. De qualquer forma, o importante é que nós saímos do nosso campo para o campo deles e chutamos a gol com apenas três toques. Rousou na baliza maior do arco argentino. Na repetição, você vai ver a jogada cinematográfica do ataque brasileiro. Quase. Parqueiro brasileiro. Basta para eles quem é você, Badir. Você vai ver na repetição da defesa do arco. Olha aí. Lá vai Éder. Vai ser isso. Pau nela. Olhe no lance. Uh! Valeu! Valeu. Todo mundo fez. Enganei o bobo na caixa do ovo. Enganei o bobo na caixa do ovo. Olha a repetição. O Bip fazer com tranquilidade. Quis bater de primeira, é muito difícil de acertar. Veja a repetição aí. A descida do Leandro, ele tá sozinho dentro da área. Olha aí, meu povo! E o seu Bip confira comigo no replay. Ser, 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 Sardinho, o Churapa. É dele a camisa número nove. Quando eram jogados redondos no segundo tempo, 21 minutos e 50. O Brasil aumenta a sua vantagem em cima da Argentina. Pode vibrar, meu povo! Pode sair do sofrimento que essa vitória é nossa! 2 a 0, Flávio Prado. O que ninguém viu! Uma maravilha combinação brasileira. Passe perfeito de Zico pra Bocão. Segurança, ó. Zico Júnior. Ih, tá tomando pesada na hora. Olha a cara dele, ó. E já o peito, um gol, pira comigo no replay. Jú, 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 Júnior. É, dele a camisa número meia doce. Quando eram jogados redondos, 29 minutos no segundo tempo, se mexeu pela terceira vez no placar aqui em Barcelona. O Brasil começa a goleada em cima da Argentina. O meu povo está contente. O meu povo está feliz. E estamos lavando a alma. Vamos continuando com um tabu de 12 anos. Ô, Flávio Prado. O que ninguém viu. O Everton até se ajoelhou no chão pra comer o homem. É isso aí que o Menotti te ensinou. Animal. Ele pra ser pelé tem que em primeiro lugar ser homem. Nem homem ele é. Ganhou a maior vaia da Copa do Mundo. Entrou o Maldão Zanet. Sem bola de solas. Patada. Isso é patada. Retondos jogados em Barcelona. Eles. Cafajeste. Animal. O cara desse é comprado por um time espanhol, por um dinheirão, pra não jogar nada. Ele é um palhaço. Os argentinos, a empresa argentina que fez esse cara ídolo. Fez o quê? Não vale o tostão. Olha, não é à toa que dizem na Argentina que ele não é muito macho e a gente começa a ver que ele realmente... Repetição, você confere o gol da Argentina. Eu quero ouvir e saber do Flávio Prado. É, vai ficar por isso mesmo. Os caras vão levar na bagagem esses três gols que eles tomaram. Aliás, campanha ridícula na Argentina. Cinco jogos. Perderam três. Ganharam dois. E com isso, eles vão embora docemente para Buenos Aires. Cantar e tonar suas mágoas lá. O Brasil agora joga por um empate contra a Itália. Empatando, estamos classificados para a próxima fase, para a semifinal. Contra o ganhador do grupo de Polônia, Rússia e Bélgica. Bélgica tá fora. Falcão, Serginho e Eder. Técnico, Tele Santana. Na reserva, Paugnone. Conte, Paulo Rossi e Graziani. Técnico, Enzo de Arzó. No banco de reservas, o goleiro Porton. O zagueiro de área, Bergoli. O meio-catista, Marini. O meio-catista e atacante, Calcio. E o centroavante, Altobelli. O terceiro campeonato, sem considerarmos a história dos encontros Brasil-Itália. A Itália jogou quatro partidas. O branco, uma bandeira brasileira. Ele vai e churiza. Olha a sobra dele no chão. Vamos lá, Caen. Vamos lá. São 17 horas e 15 minutos. O meu mais me deu a partida. O Carcedra, em Barcelona. Todos eram jogados redondos. Quatro minutos e cinquenta. O Flávio Prado, o que ninguém viu. Os críticos de Pelé Santana pediram ao time do Brasil que preste atenção. Porque o jogo já começou. O pessoal tá brincando dentro de campo, meu Deus. Cabeçada tranquila de Paulo Rossi, indefensável. Estão deixando o cabrinho e deixando... O cabrinho e deixando muito à vontade. Está chegando como quer, colocando como quer. O brasileiro, meu povo. Encha o Facebook. Tira comigo o corre-flay. Só, 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 só. Sócrates. O doutor. É, pega a camisa número oito. Quando eram jogados redondos. Onze minutos e cinquenta no primeiro tempo. O Brasil empata no placar de Barcelona. Agora, super igual. Essa praxoleta, Zopi, você foi buscar. Ô, Flávio, ficou. É, precisa ver se ele tem espaço pra bater. Olha a repetição aí do Serginho. Lá vai ela. Uuuuuh. Primeiro minuto. Falcão. Não, você está melhorando. Não, 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 não. Não, 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 não. Rossi, grazie a tante, bambino. Grazie a tante por todos. Grazie, grazie. Grazie, Rossi. Grazie, Rossi, grazie. Veríssima, Rossi. Veríssima. Agora, que será? A verdade é bem. Brasiliano, meu povo. Então pense, confira comigo no replay. FAL, 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 FALCÃO, FAL, ELEGANTE. Jogaram jogados retornos, 23 minutos no segundo tempo. O placar de Barcelona de novo mostra Brasil 2, Itália 2, tudo igual. O Flávio Prado, o Gemi Gave. Jogadores do Ponte de Regeração do Brasil abraçaram até o bandeirinha na comemoração do gol, quando o Falcão derrubou dois italianos setados com a fita. O querido chorando, que teve uma colaboração nesse gol espetacular, levou toda a marcação. Ainda melhor contra o desgaste da vida mejor da contra-ataque com sinar. Acreditável! Inacreditável, Flávio Prado! Olha na repetição! Olha onde ele está! Você vai ver a tentativa que ficou parada! Olha aí, meu Deus do céu! Ninguém viu isso! Flávio Prado, ok, ninguém viu! O Teleto Santana levou a mão à cabeça, puxou os cabelos! Lugan é o filtro da Copa! Na moeda é a nossa última esperança! Lá vai ela, olho no lance! Minha Nossa Senhora! Vamos ver a repetição! O bandeira disse que não foi! Eu tenho dúvidas! Me parece também que a bola não entrou! Olha aí a repetição! Não entrou, não! Não entrou, não! Não entrou, não! Perfeita a marcação do Arthur Sócrates! 43 e 54, 44! O Brasil ainda pode empatar esse jogo! É, Teleto! Quem diria! É inacreditável realmente o que está acontecendo! Vamos, Oscar! Está sozinho! Vai para frente, Oscar! Vamos lá! 44 e 8! Vamos, Tereza! Não adianta orientar agora! Vamos embora! Vamos lá, Falcão! 10 a 2 ganhando o time da Itália! Levantamento para... Ai, Luizinho! Luizinho! Detriminação de escanteio! Vamos, Éder! Vamos, Éder! Aquele gol olímpico que você prometeu, Éder! Chegou agora, agora, Éder! Chegou agora, Éder! Lá vem ela! Ai, meu Deus do céu! Vai, Falcão! Vai que você pega! Vai que você pega! Isso! 44 minutos e 40! O Brasil tenta tudo! O Brasil no desespero! Lateral, bola para o time brasileiro! Todo o time da Itália dentro da sua cozinha! Vai estar, Júnior! Abre para o Falcão! Vamos lá! Vamos fazer chover na rojeira! Vamos lá, Brasil! Vamos, 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 vamos nós! Vamos! Olha o Nelão! De novo esse campanho construtivo da Itália! Determinação de Caim! O tempo regulamentar está esgotado! O banco da Itália todo olho em pé! Pelo meu está terminado o jogo! Vamos, Éder! Vamos, Éder! Vamos, Éder! Vamos, Éder! Lá vem ela! A última esperança! Lá vem ela! Olho de lance! Aperta 1! Aperta soninho! Está encerrado o espetáculo em Barcelona! Ou ele marcou a falta! Enfim, vejam o que Deus quiser! O Brasil está fora da Copa do Mundo! O Brasil está fora da Copa do Mundo! Por incrível que pareça, meus amigos! O Brasil está fora da Copa do Mundo! 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 Obrigado.